Olá, estou de volta com informações para os moradores de Juiz de Fora. A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor está com inscrições abertas para o curso de Direito do Consumidor e Educação Financeira. Segundo o PROCON, a ação é uma parceria com a Escola de Governo da Prefeitura Municipal e as aulas serão gratuitas com a entrega do material didático para todos os alunos. O objetivo é orientar a população sobre os direitos e deveres do consumidor e promover relações de consumo mais saudáveis e equilibradas. As aulas estão previstas para começar no dia 9 de maio, sempre às segundas e quartas-feiras, das 6h30 da tarde às 8h30 da noite. O curso tem 30 horas de cargo horário com certificação de participação. 30 vagas são oferecidas. Para se inscrever, o interessado deve procurar a sede do PROCON de Juiz de Fora na Avenida Presidente Itamar, no centro da cidade, ou também pode entrar em contato através do telefone nesse número que está na tela, o 32-2104-8702. Está aí a oportunidade de conhecimento. Nunca é demais. Eu me despeço de você. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.